Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, vamos ver aqui então, a gente estava lá no esgoto, sei lá onde é isso aqui, tem que subir né, deve dar de cara com alguma coisa aqui, opa, escutei, tem uma bagazeira aqui, tem um negócio aqui, ali rapaz, falei que tinha, foi nesse aqui que a gente viu ontem, não lembro, tá, o que tem aqui, é, duchas de NL2 emergencial, Ah, isso aqui deve ser que deixou os bichos cegos, ó, esses grandão, o que a gente vai dar de cara aqui, velho, vamos nos preparar né, Tocou uma doza, acho que tem mais de cara, uns bichos grandes aqui, velho, Tá numa área gelada, o que é isso aqui, ó, Ah tá, isso aqui, funciona se tiver algum bicho, se não funciona mais, é isso mesmo? Voltou, mano, a gente vai encarar alguma coisa aqui, Provavelmente, eu não sei o que que é mais, velho, a gente vai encarar alguma coisa aqui, provavelmente teve que ser grande, Vamos ver aqui, a única de, da busca né, mas, Um, 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 um Tá, tá querendo ser deus aqui o negócio Tá complicado Missão de Magno Tem coisa aqui, não tem? Tá aqui, ó Esmeralda Tem mais alguma coisa aqui? Tá falando que tem que passar por aqui, né? Recurso G Provavelmente tá fechado A gente tem que vir aqui, mas tá fechado O que que tem aqui? É uma faca Tá E aqui? Será que tá sem energia? Deixa eu ver aqui Aviso de fornecimento de energia Antigo Pô, nosso fundo do laboratório Do outro lado, ó O que que tem aqui? Vamos ver Isso aqui é doideira Isso aqui é doideira Vamos ver os cerroações O cara abriu o cara ali pra ver algumas coisas Paciência dos loucos É, que merda é essa O que que essa porra faz? Hum hum Tem alguma merda aí Tem alguma garça aqui pra ligar aqui, ó Agora cadê o bicho? O bicho eu acho que fica invisível, hein? Eu acho que esse bicho tá aí Vou ver se tá um barulhinho dele, ó Merda, hein? Não sei se adianta andar agachado Pelo som, o bicho tá aqui na frente O bicho tá nessa porra tá aí O bicho tá nessa porra tá aí Ah, o bicho tá aqui, ó O bicho tá esperando eu ligar isso aqui, velho É, tem que ser 12, né? Tava aqui o bicho Tava aqui o bicho Agora não sei onde tá mais Olha o mapa aqui Tem uma coisa ali do outro lado, ó Tem uma coisa aqui, agora como é que eu vou pegar ali? Não faço ideia Tem coisa aqui dentro, ó Ai, gente, aonde entra ali? Será que esse bicho vai quebrar essa porra? Eu liguei a eletricidade Eu não sei se o bicho vai arrombar isso aqui, não Deve ter alguma coisa aí Isso aqui eu acho que não tem nada a ver Vai ter como? Não Então, beleza Vou dar de cara com esse bicho aí, presta atenção Vou dar uma olhada no mapa aqui Entra aqui E aqui eu chego o objetivo Vamos ver aqui Tá cheio de coisa pra esfriar o bicho aí Será que pra que serve isso? Tá fechado? Bom, a gente vai dar de cara com esse bicho aqui na frente Não tem pra onde correr não A gente vai ter que... sei lá, né Ó Tá 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 Funcionado Mister drama do can**em, mano Meu Deus Este bicho tá de novo Ó Não pode se afobar meu filho, só que é uma labada Esse bicho não vai ficar só dando rabada Não vai ficar só dando rabada não E agora que ele vai aparecer Nascou minha vida O que é isso? 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 Cara, esse bicho vai aparecer aqui na frente de novo? Porra mano, não vi o bicho não O que é isso? O que é isso? Eu não tô vendo coisa pra ativar aqui mais Gente cara, que coisa bizonha O que é isso? O que é isso? Escondes-condes-condes Escondes-condes? Deveria ser chamado escondes-condes não Vamos lá. O que é isso? Não morre não? Isso não tem cara que morre não, velho. Ou morre? O negócio aqui deu um. Cara, não tem mais um. Só dei pela, hein? É assim agora, né? Cara, aí não, né mano? Como é que esse bicho dá para matar? Será? Será que isso dá para matar cara? Eu tenho aqui alguma coisa? Aí eu derrubo o bicho não sei quantas vezes. A munição está mais ou menos em cara. Sai fora aí, bicho. E aí? E aí? Vamos lá. Metei o pé, cara. Parabéns! Aonde que eu tenho que ir agora? Tem duas paradas todas, cara. Esse bicho está me trollando, cara. Esse bicho está me trollando, cara. Esse bicho está me trollando, hein? No começo e fim. No começo e fim. Não sei se ele só leva dano com o gelo. Ou foi dando dano. Aí não faço ideia. Não sei. É meio complicado você saber alguma coisa. Acabou minhas munição todas, cara. Vou recarregar aqui. Dá para cancelar, né? Vou recarregar aqui. Munição G. Vamos ver. Aqui. Vou pegar o que tem para pegar. Tem aquela área lá. Acho que o bicho quebrou com a desgrama lá. Aqui está lá fechado, né? Para o outro lado. Será que tem mais alguma coisa para cá? Acho que não. Tem essa área aqui que o bicho quebrou. Tem uns bagalhos aqui, ó. Acho que aqui é só, né, cara? Tem um negócio meu que eu gastei ali. Aonde que eu tirei essas gramas? Está falando que é aqui. Está falando que está por aqui. É aqui mesmo? Ali em cima. É só isso? Deixa eu ver. Tem uma erva lá no canto, ó. Acabou a erva agora. Tem uma erva lá no canto. Era um boy isso, né, cara? Então... É aquilo. É aqui? É aqui. Tem uma munição aqui na frente. Tá, agora até me deu munição, né? Ixi, show ali, mano. É isso mesmo? Não consigo voltar para... Falar parada, não? É, o bicho deu uma porrada aqui, alguma coisa assim. Realmente não dá para voltar. Só seguir em frente. Deve ter um checkpoint aí para frente. Coisa do boy assim. Cordeirinho Batete. Seu sofrimento pode acabar. Assim como foi para nossa nova filha. E se uniu a todos nós em comunhão. E agora é carne da nossa carne. Sangue do nosso sangue. Teu fiel discípulo mostrará a ela o caminho. Agora vá. Ministre a salvação a essas crianças desgarradas. Como quiser. Tá tendo visão? Será que porra é essa? Preço, camarada. Preço, camarada. Capítulo aí... Tá muito rápido. Essa vontade de save é uma coisa bem forreca. Em todos os residentes verdes, se não me engano. Melhor agora? Sim. Parece que funcionou. A má notícia? É que só serve para ganhar um tempo. Os efeitos do supressor vão passar em breve. Pronto pra ir? Não se preocupa comigo. A Ashley é a prioridade. Nesse caso... Sabemos o que fazer. Pode vir, Sancho Panza! Vamos resgatar a Princesa Dulcinea! Você vai se machucar. Ei, era minha lança! Tá, vamos rápido. Saquei! Mas por que me ajudar? O que que você ganha? Não precisa ficar desconfiado. Eu falei que ia ajudar, não falei? Você falou que ia ajudar. Ah, não sei não, hein? Tem coisas... Fala com esse cara aqui. O que você comprou aqui? Tem uma oferta. O dinheiro no bolso ou a vida? 30% A escolha é fácil, parceiro. Por aqui sai por quantos? Deixa eu ver aqui. Essa arma aqui deve ser muito boa. Mas... Surbinar. Tem que esperar a minha faca que não é fácil de fazer. Tem aqui, olha... Um negócio aqui para encumar! Dourado! Uma só... Ai, minhas costas estão me matando! O tempo não pegou leve com a gente. Tenho uma ótima seleção a venda aqui. Está faltando mais uma vermelha Assim não fica muito lá o valor bem alto não E sempre duas vidas Estranho Isso aí vale uma nota comigo Não vou louco Essa parada toda Eu gastei né Ah está um negócio lá Tchau Música É, dá para trocar um negócio desse aqui, ó. É, mano, pegar isso aqui é interessante, talvez... É, vamos pegar um negócio desse aqui. Só se for para fazer dinheiro, meu filho. Ah, olha o dinheiro que faz isso. Vai ganhar um título ali com isso. Comprar, acho que foi o valor mais alto que consegue ter, ou mais ou menos uma coisa. Cadê uma grana muito boa? Olha que turbina, para turbinar, estou sempre em dúvida aqui na situação, cara. Tem um bilhete? É! Que bom! Escolha uma arma estranha ou eu não faço ela tentar. É aquilo, né? Vou ter que escolher alguma coisa mesmo. Um bom trabalho, modéstia a partir. Se quiser sobreviver lá fora, é melhor turbinar o equipamento. É, agora que o bicho pega. Está aumentando o quê? Quatro? Vai dar vinte... Não, aumentou três, se não me engano. Vai dar vinte e sete. Vinte e sete. Aqui vai aumentar quanto? Está aumentando... Aqui está aumentando... Carai. Tempo é dinheiro, colega. Está aumentando... Dezesseis? É dezesseis? Não, é... Um vírgula seis, é isso? Dez, onze, acho que é isso mesmo. Está aumentando poucas. Porque tem outras armas também, né? Então uma fica aqui, ó. Que tal experimentar? Ah, uma arma nova estranha pode salvar a sua vida. Fugil de assalto. A potência dela é... É como se fosse uma pistola, né? Só que tem várias... Eu não sei se eu compro isso aqui não. Isso aqui é o quê? Cara, eu vou ter que turbinar e vai ter que ser essa... Essa... Duas armas estão em boas mãos! Duas... Sei lá, cara... Só duas aqui... Não sei se eu mexo não... Oh, oh! Uma bela seleção! Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Esse trabalho é questão de destreza extra, um pouco já faz diferença, você verá. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia. Capacidade de munição, cara. Agora o que a gente vai fazer, cadê o save aqui? Vou colocar o bônus aqui para... O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O que é que é que é o capataz? O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O 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 que é isso aqui? Eu acho que... Eu não sei como é que está a situação da spawn. Mas agora eu estou com bastante coisa ali. Munição de pistola... Agora eu vou ter que... 50% tirar a última, né? A terceira. Vou ver cadê o negócio de magra aqui, ó. Da esquerda. Eu acho que é da direita. Eu acho que é da direita. É da direita. Agora eu vou ter que tentar... Craftar aqui. Vamos ver aqui. E... Isso foi 3 balas de magra. Essa grande aqui praticamente... Eu vou precisar da minha Nó né, isso aqui, recurso P, eu não sei se eu vou ter coisa para ver se tem maleta aqui para dar recurso P, eu acho que não, munição G, tem pálvora, vou fazer pálvora aqui, vê quanta pálvora eu tenho, 3 balas só de magno, acabou, é isso mesmo? Tem umas facas aí, acho que tem para virote, vou ter que trocar aqui, é o que eu falei com vocês aqui, tem que trocar né Pálvora, vou ter negócio de pálvora, recurso G a gente precisa não Fubricação de ervas, virote, isso aqui, 20%? Não é direito, acho que tinha outro aqui ó, ó Deixa eu ver aqui agora, vamos ver como é que vai Tchau 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 Ok, não vou mexer mais em munição Agora vou mexer aqui de novo, vou trocar esses bônus aqui Deixa eu ver aqui Ufa Pronto O que eu tenho aqui? Nada de muita coisa Fica salvo né, porque Enchendo essas bagaça aqui A senal não rima com carnaval a toa estranho O cara aqui, será que vai abrir mais? Tem um jogo novo estranho, só pra você, experimente se tiver vontade Tá falando que tem jogos novos aqui, vamos ver Os alvos não ficam parados para sempre Não deixe os peixes pequenos te distrairem Deixa eu ver isso aqui 3, 2, 1 Comece Bem surpreendente Ali tem alguma coisa né Cara, isso aqui já errei Não tem como cancelar Ih, se acabar o... Errei feio ali a parada Deixa eu ver o desafio contra isso né Se eu acertar lá na bomba Olha, tem um cara da bomba, olha. Ah, você vai carregar agora? Artista que o que, cara? Eu sou um filho de sacanagem aqui. Errei a pagada toda? Próximo tiro. Continuíase. Você é um artista, cara. Ei, não atira nesses, não. Recarrega. Ah, que beleza. Que belíssimo tiro. Esse aqui é mais fácil de você tirar uma arma, acho. Deixa eu ver se eu tenho a opção de trocar de arma. Deixa eu ter equipado isso aqui. Ali dá para esperar o... Que belíssimo tiro. Você é um artista, cara. Ah, que beleza. Você é um artista, cara. Vem para você. Que isso, velho. Tirei, ó. Você tem um dom para isso. Esse aqui eu errei qual? Deve ser algum... Para atirar essa é meio complicado. Ah, essa aqui é aquela de você acertar. Agora, vamos voltar? Essa aqui eu vou ter que tirar... Você é um artista, cara. Esse aqui... Esse aqui se mexer. Deixa eu ver. Ah... O que é isso? A sério, hein? o primeiro formato tirei a oi 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 Eu estourei ali, mas... Se eu esperasse um pouquinho mais, eu estava aqui de cima Já está... Essa aí deu ruim na minha última, mas tirei a também Bom trabalho Deixa eu ver aqui Boa pontaria, cowboy! Me diverti só de ver! O que vem para nós aqui? 15% a frequência de bônus de fabricação de cartucho de pingarda 15% a frequência de bônus de fabricação para Magnol Opa! É para o Magnol, então... Ok É para mim ter ela antes Uma chance ainda de vir um bônus, então tem isso Olha aí, alguma coisa deve chamar sua atenção Boas-vindas O que vai cobrar? Cara, eu não tenho nada para comprar Não tenho nem dinheiro Nada Vacas magras, parceiro Vacas magras É isso aí, até o próximo vídeo Fui! Fui!